Olá, bom dia. Eu sou o Daniele Popov e o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 13 de junho. O governo brasileiro lamentou a morte de 50 pessoas durante ataque a uma boate de Orlando, nos Estados Unidos. Vamos direto ao Palácio do Planalto. João Pedro Neto traz as informações desta manhã. Bom dia, João Pedro. Bom dia para você, Daniele. Boa semana a você e a todos. Bom, o Ministério das Relações Exteriores informou que não há registro de brasileiros entre as vítimas desse ataque em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, durante este final de semana. Por meio de nota, o governo brasileiro reafirmou, abre aspas, o seu mais firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo, fecha aspas. Pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, lamentou a morte dessas 50 pessoas durante esse ataque na boate Pilsen, em Orlando, nos Estados Unidos, neste final de semana. E o presidente expressou a sua solidariedade às famílias das vítimas. Daniele. João Pedro, mudando um pouquinho de assunto, saíram novas nomeações hoje, não é mesmo? Exatamente, Daniele. O presidente em exercício, Michel Temer, nomeou a desembargadora aposentada, Luiz Linda Dias de Valóis Santos, para o cargo de secretário especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Luiz Linda é a primeira negra, foi a primeira negra a se tornar juíza no país em 1984. Ela também quem proferiu a primeira sentença de condenação por racismo no Brasil e foi condecorada como embaixadora da paz pela ONU. No começo do governo, a gente lembra aí com a reforma ministerial promovida pelo presidente em exercício, Michel Temer, na Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, passou a fazer parte do Ministério da Justiça e Cidadania. Também saiu hoje a nomeação de Erivaldo Oliveira da Silva para o cargo de presidente da Fundação Cultural Palmares. Ele é economista e administrador, foi professor da Universidade Federal da Bahia e atualmente atua como consultor na área pública. E o novo chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro é Francisco Carlos Modesto. Em 48 anos de Exército, Modesto já exerceu vários cargos de comando e agora passa a ser responsável pela política militar terrestre e pelo planejamento estratégico dessa Força Armada. Essas três nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Daniela, e aqui no Palácio do Planalto, uma última informação também, o presidente em exercício, Michel Temer, tem agenda aqui na parte da tarde. Às três horas da tarde, o presidente em exercício se reúne com Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Às quatro da tarde, Michel Temer recebe Bruno Araújo, ministro das cidades do governo federal. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. O ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, anunciou a redução de cargos e funções comissionadas no governo federal. A medida faz parte do processo de corte nos gastos públicos. São medidas voltadas para uma melhor organização da administração pública, uma redução das estruturas na administração pública e uma ampliação, um aprofundamento, um reforço da profissionalização e da utilização de técnicas de gestão e de administração mais acuradas. É baixo o risco de contaminação pelo vírus Zika, Dengue ou Chikungunya durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. A informação foi divulgada para a imprensa internacional. Força, precisão, recordes. A maior festa do esporte mundial. Com menos de dois meses para o início das Olimpíadas do Rio de Janeiro, o governo se mobiliza para tranquilizar a comunidade internacional sobre os riscos em relação aos jogos. Para correspondentes estrangeiros, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, passou a mensagem de que a contaminação pelo vírus Zika é baixíssima, quase zero. Para comprovar a afirmação, o ministro comparou os dados de visitantes da Copa do Mundo de 2014 com o que é esperado para o evento deste ano. Nós fazemos uma comparação com o que aconteceu na Copa do Mundo em relação à Dengue. Havia uma grande expectativa, uma preocupação e, na prática, se verificou que apenas 3 dos 1 milhão e 400 mil turistas foram infectados com Dengue. E a estimativa da Universidade de Cambridge é de que apenas menos de um dos 500 mil turistas estrangeiros que vêm às Olimpíadas possa ser contaminado com Zika. O ministro Ricardo Barros também se utilizou da média de temperatura no Rio de Janeiro em agosto para afirmar que o clima não favorece a proliferação do Aedes aegypti, que transmite a Dengue, a Chikungunya e o vírus Zika. Estudo das fundações Oswaldo Cruz e Getúlio Vargas revela que, quando a temperatura varia entre 22 e 24 graus, a capacidade de transmissão das doenças fica reduzida. E no Rio, durante os jogos, os termômetros registram, em média, de 19 a 26 graus. Nós estaremos numa das regiões de menor circulação do vírus. Nos outros países todos em que ele existe, muitos estarão em temporada de verão, com alta proliferação do vírus. Então, a região toda do Caribe, por exemplo, onde há uma circulação de milhares de turistas, ela tem a possibilidade muito maior de alguém adquirir o vírus lá do que aqui, durante o inverno no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, 2.500 profissionais do setor de saúde vão reforçar o sistema de proteção no Rio de Janeiro durante os jogos, além de repelentes, roupas e materiais específicos que estarão sob a responsabilidade do Comitê Olímpico. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, com outras informações do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí